Olá pessoal, bem-vindos à Agenda 5. Eu sou a professora Ariane e juntos na disciplina Comunicação do Curso Técnico em Guia de Turismo, vamos dar início à nossa primeira agenda de inglês. Sabemos que hoje o domínio da língua inglesa já não é mais um diferencial, mas sim uma obrigação. Por isso, vamos pegar firme no aprendizado da norma padrão da língua de Shakespeare para que consigamos nos comunicar e escrever textos, não cometendo assim nenhuma gafe, como por exemplo, traduzir expressões de maneira literal, isto é, ao pé da letra. Vamos deixar a tradução ao pé da letra para a página Ringo Dictionary, a qual traduz expressões tipicamente brasileiras para o inglês de forma bem-humorada. Who are you in the line of the bread? Quem é você na fila do pão? Bom, agora chega de brincadeiras e passemos ao que interessa. Vamos começar pelo estudo do verbo to be, que significa em português ser e estar. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Lembrando que o pronome it é utilizado com objetos e animais. Essa é a forma afirmativa, contudo, temos também as formas negativa e interrogativa. A maneira negativa, basta adicionarmos a partícula not após o verbo. E a forma interrogativa, basta invertermos os pronomes e os verbos. Vamos treinar? A seguir, listarei algumas frases do ramo turístico em que o verbo to be aparece e você me dirá se tais frases são afirmativas, negativas ou interrogativas. Pause seu vídeo para que você possa pensar melhor antes de responder. Vamos lá? Hi, my name is Arianne. I am not Japanese. I am Brazilian. I am a teacher. Are you a turist student? Yes, I am. Are you Brazilian? Yes, I am. No, I am not. Are you in the airport? Yes, I am. No, I am not. They are not in the business class. They are in the economic class. Lembrando que o verbo to be possui abreviações. Observe. Agora que você conhece os usos do verbo to be, já podemos iniciar um diálogo e nos aprofundarmos nas perguntas e respostas em inglês, não é mesmo? Complete oralmente os espaços em branco com as suas informações pessoais. Let's start. Hi, I am Arianne. And you, what's your name, student? Nice to meet you, student. I am from a town. And you, student? Well done. My birthday is on September 8th. When is your birthday, student? My address is 231 Los Alamos Avenue, São Paulo. And yours, student? What is your address? My telephone number is 16-9-0-0-0-0-0-2-5-3-4. And yours, what is your telephone number, student? I am married. Are you married or single? I am a teacher. What is your occupation? I am 27 years old. And you, student, how old are you? Ufa, quantas perguntas, não? A última pergunta realizada diz respeito à idade. Mas para que seibamos falar nossa idade, temos que primeiro saber falar os numerais em inglês. Vamos lá? Vamos ampliar ainda mais nosso vocabulário? Preste atenção nas palavras abaixo. The family, grandfather, grandmother, uncle, mother, father, aunt, brother, sister. Place, airport, bookstore, cinema, drugstore, bakery, church, club, hospital, hotel, museum, restaurant, supermarket, mall, post office, station, travel agency, library, park, school, theater. Por fim, algumas frases com vocabulário aprendido. Who are you traveling with? I am traveling with my aunt. Where are you traveling to? We are traveling to São Paulo. And when you arrive in São Paulo, which places will you visit? We will visit museums, malls, theaters, libraries, parks, restaurants, churches, bookstories and cinemas. Muito obrigada por assistir ao vídeo and see you in the next class. Lembre-se, finalizamos esta agenda lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho